Por que devemos pensar em políticas de saúde em uma perspectiva de gênero? A saúde é um direito de todas e todos, entretanto, somos diferentes. E para garantir o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, é preciso elaborar políticas e ações que levem em conta essas diferenças e atendam às necessidades e demandas diversificadas da população. Isso é promover a equidade em saúde. E para alcançar a equidade, é necessário considerar a perspectiva de gênero. Mulheres e homens possuem diferentes necessidades em saúde, que levam em conta sua exposição aos fatores de risco e seu acesso às ações e aos serviços de saúde. Essas diferenças devem ser abordadas para reduzirmos as barreiras existentes e corrigirmos desigualdades desnecessárias. Isso é promover a equidade de gênero em saúde. Mas afinal, o que é gênero? Enquanto o sexo diz respeito às características genéticas associadas aos órgãos genitais, gênero é a construção social e cultural sobre o que é o masculino e o feminino. Isso significa a construção de comportamentos e expectativas sobre ser homem e ser mulher de acordo com cada sociedade. O gênero desempenha uma função decisiva na maneira em que as pessoas contribuem para o desenvolvimento de sua saúde. Muitas vezes, quando se pensa em saúde da mulher, associa-se diretamente à sua relação com a reprodução e a maternidade. Mas e as mulheres que não desejam ter filhos, que estão em uma relação homoafetiva, ou que não possuem um corpo biológico feminino? Vale a pena ressaltar ainda que as mulheres muitas vezes recebem uma menor remuneração por seus trabalhos que os homens, o que dificulta seu acesso à saúde. É preciso considerar a diversidade das mulheres e suas escolhas para definir estratégias de prevenção, tratamento e promoção da saúde. Já os homens, apesar de sofrerem com enfermidades graves e crônicas e morrerem mais precocemente, não buscam os serviços de saúde com tanta frequência. Isso se explica em boa parte pela ideia de que são mais fortes, não precisam se cuidar ou não têm tempo para ir ao médico. É importante reconhecer que os homens também não são todos iguais e existem diferentes maneiras de ser homem. Por isso, a Organização Pan-Americana da Saúde considera fundamental a incorporação da perspectiva de gênero em todos os programas e políticas de saúde, prestando atenção às diferenças e promovendo ativamente a igualdade de gênero em saúde. Isso significa que mulheres e homens se encontram em iguais condições para exercer plenamente seus direitos e seu potencial para estarem saudáveis, contribuírem para o desenvolvimento dos serviços de saúde e se beneficiarem de seus resultados.